Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Massa-feira! Olha quem está aqui. Estou aqui, gente. Lembra quando a gente se conheceu? Lembro, na farofa. Na farofa. O Márcio com aquela roupa dele lá, toda diferentona. Você achou diferentona? Eu achei não. Eu achei muito diferente, porque só ele vai com essas roupas para a cesta, gente. Uai, minha filha... É o estilo dele. Mas pra que eu quero ser mais um no meio de todo mundo? Exatamente. Eu quero ser abelha, voar, rainha. Você está bem? Estou ótima, gente. Gente, você está bem, Márcio? Estou. Perguntei para ela qual vídeo você quer fazer. Ela quer fazer qual? PPP, gente. Porque você sabia, eu sou o Tinder dos famosos. Daqui vai que já sai uma paquera. Vai que, né? Já estou com seis, né? Amiga, você não tem um cantifixo lá em Patinga? Não, gente. Nossa, eu sou Deus o livre. Quantos meus habitantes em Patinga? 206, se eu não me engano. É igual a Poesalega, onde eu nasci. É muito bom, né? É gostosinho. Eu amo o estado do interior. Você gosta? Mas lá é mais... Lá não tem... De interior lá não tem nada, não. De vez em quando passa umas vacas na rua, assim. Passa? Mas é só de vez em quando. Amo. E quando foi a última vez seu beijo na boca? Hoje, gente. Agora! No vídeo! Verdade. É, esqueça. Tem que assistir, hein, gente? Tem que assistir. Léo Picom. Pego. Mobi. Penso. Rezende. Passo. Nobru. Penso. Por que você riu? Já pegou? Não, gente. Eu penso. MC Ryan. Passo. Felipe Neto. Passo. Saulo. Qual que é esse daí? O Saulo, sabe esse aí, é vibrante? Ah não, Passo. Pablito. Não sei quem é, Passo. Lipe. Eu pego. Eu amo quando você rir assim. Bruno Magri. Passo. Dinho. Passo. Amiga, já pegou mulher? Não, gente, nunca. Olhando no meu olho? Nunca. Você nunca beijou uma menina? Só selinho. Ah, não. De língua, não? Rodolfo. Passo. Whindersson. Pego. Luiz Cardoso. Pego. Gregory Kester. Pego. Greg Ferreira. Passo. Brizola. Passo. Pego. Fogarole. Você gosta de Fogarole? Eu gosto. Fogarole é muito gente boa, gente. Como que ele chama? Fogarole. É Fogarole. Mas eu chamo ele de Fogarole. Por quê? É porque eu falo, eu ponho um R em tudo, Fogarole. Amo. Eu também. Eu brinquei com ele lá na farofa, assim, que ele é Transformer. Aí eu mandei ele virar um Titanic e afundar. O quê? Você tem que falar os braços vagabundo, entendeu? Não, gente, tô falando lento. Eu brinquei com ele, por isso que eu chamei de Fogarole, porque ele é Transformer. O que é Transformer? Ele se transforma em coisas. Ele vira um Titanic. Depois você pede ele pra se transformar. É uma cantada aí? Não, não. Depende do ponto de vista, né? Ele pode se transformar em qualquer coisa que ele quiser. Ele vira um Titanic e vem pra afundar, tá a cara em mim. Boa, hein, gente? João Zoli. Não, passo. Defidelis. Passo. John Vlogs. Pego. Pekalip. Pego. Amo. Cremosinho. Passo. Gente, tô palmitando, hein? Nossa. João Quirino. Passo. Toguro. Toguro. Passo. Pego. João. Com certeza, pego. Tchararã, da Cruz. Esse daqui já pode deixar até no cantinho, que eu caso. Gato, né? Esse aqui pode ficar aqui. Da Cruz. Passo. Gupas. Penso. Peixinho. Pego. Enzo Celulare. Penso. Caio Passo. Pego. Você gosta? Gente, pelo amor de Deus. Gato. A pergunta é quem não. Verdade. Né? MC Pedrinho. Pego. Também vou casar junto. Pedro Sampaio. Esse aqui, gente, não pode, né? Porque é da Gica. Gica. Você gosta muito da Gica? Nossa, eu não gosto, gente. Eu amo a Gica aí. Vocês não têm ideia. É um amor, assim, indescritível. Como? Inclusive, gente, fui na Farofa. Logo depois da Farofa, eu desfilei. Você viu eu desfilando? Óbvio, né? Você viu eu desfilando? Mas a foto da campanha está de Os Lombrandes. Você gostou? Gente, eu também gostei muito. Ainda não dá pra acreditar, né? Quando um ídolo dá a gente notar a gente. Ryan. Passo. P.A. Pego. Vou deixar aqui, ó. Ricardinho. Passo. Arthur Piccoli. Pego. Nakajima. Naka. Eu não conheço. Passo. Lembra dos férios com ele? Talvez ele tenha um Nacão? Não, eu não assisto de férios com ele. Rodrigo. Por que, meu amor? Não assisto. Eu não assisto. Eu assisto só, tipo... Rodrigo é o gato. Ah, o do Free Fire, né? Eu penso. Xamã. Amiga, não tem confiança no Xamã. Esse aqui todo mundo, né? Pego. Rodrigo Mousse. Ah, que meio ruim de dança, hein? Vou querer, não? Lincoln Lau. Passo. WL. É que terminou, né? Tá solteiro. Amiga, depois que você foi na farofa, as meninas lá na sua cidade, tudo foram falar com você? Olha, vou te dizer pra você que não mudou quase nada. Como assim não mudou quase nada? Quase nada. Tinha alguma que não conversava com você depois que foi na farofa e falou assim, nossa, com certeza, me mandaram mensagem. Todas as minhas amigas que eu parei de conversar me mandaram mensagem. Falando o que? Todo mundo. Ai, parabéns, você merece muito. Eu não sei mais o que tem. Obrigada, gente. É sobre. Você tá muito famosinha, né? É, mas lá na minha cidade é mais tipo assim, seguidor tirando foto. Agora é por questão de gente aproximando, né? Muito daquilo eu não saio de casa. Sai, não. Você beijou alguém na farofa? Gente, decepção, hein? Não beijou? Beijei. Mas foi no Dark Room. Eu conheço? Não. Nem era famoso, nem pra isso eu não... Amiga. E hoje você beijou alguém aqui? Então, né, gente? Seis pessoas, vocês vão mesmo se calhando. Seis pessoas, gente. Seis pessoas pesadas. É novinho demais, né? Amiga. Tem 18, eu já pego. O Wild tem 18 também? É, mas se eu tivesse menos, eu vou fazer 19. Não quero, não. Por quê? Não quero, não. Por quê? Não, porque eu não sei quem é. Graújo? Da Fazenda? É porque... É porque... Nossa, eu nem lembro dele na Fazenda. Lembro, não. Mas eu acho que eu sei que ele namorava com... Ele já veio aqui no seu canal, não? Já? Eu sei quem é, sim. Natan Pereira. Natan. Eu vou passar. David Knaip. Passo. Fael. Passo. Mas ele é muito gente boa. Felipe Prior. Passo. Pecadelas. Pego. Gostoso, né? Samuel Levamp. Não sei quem é, mas eu pego. Tá, agora você pode me dar 5 aí, teu top 5. Me dê aí. Amiga, lá no empatinho eu sou conhecido? Você é? O pessoal assiste bastante. Top 1. Léo Picom. 2. Calma aí. Ela já deixou que eu vou separar. Claro, já fui deixando. Léo Picom. P.A. Ó, Léo Picom. Top 1. Sem ordem, não. Só me dá o 5. Mas eu tô mandando em ordem. Léo Picom. P.A. Pedrinho. João Guilherme. Mais um. Bota mais um, né? E esse? Tá. W.L. Ó, vou te dar 5 situações. Vai falar qual que é pra cada situação, tá? Tá. Primeira situação. Vocês dois vão casar. Segunda situação. Ele vai chegar em você numa festa, mas você vai se fazer de difícil. Terceira situação. Vai ser a melhor hora H da sua vida. Tá. Quarta situação. Vai vomitar no pé dessa pessoa no primeiro encontro de vocês. Vai ficar bêbada e vomitar sem querer. E quinta. Vocês vão ficar toda vez que vocês encontrarem. Tá, já tá em ordem aqui. Só trocar esse dedo. Com quem você vai casar? Esse. Com o Léo Picom? Aham. Tá, casou com o Léo Picom. Próximo. Vai chegar em você em toda a festa, mas você vai se fazer de difícil. P.A. P.A. Próxima. Vai ser a melhor hora H da sua vida. Pedrinho. É. Esqueça de tudo. Quarta. Vai vomitar. Você vai vomitar no pé dessa pessoa sem querer. WL. Tadinho do WL. E nem bebê ele bebe. Nossa senhora. Pois é. Já ficou com ele? Não. Acho que eu nem conheço o WL ainda. Não. Amiga, você troca nude em DM, assim? Não, gente. Não faço isso. Nunca troquei, acredita? Não, mas já te mandaram. Não, eu já vi dos boys das minhas amigas, né? Mas seu nunca mandou não. Não sou muito de pedir, não. Confesso. Eu gosto de ver. Matheus é Matheus, né, gente? E o último, vocês vão ficar toda vez sem se verem. João Guilherme! Tchau, gente! Tchau, tchau!